E aí meu povo, estou aqui passando para convidar vocês na 406 do Recanto da Zema, no Lote 3, Ponte Alta, na Assembleia de Deus, a unção que liberta com o Bispo Eraí Paz, na presença do Pai e do Filho de Espírito Santo, sou ex-integrante da Banda Liberdade Condicional, há quanto tempo ainda vamos ter que suportar a crialdade, a humanidade, a decadência, ricos cada vez mais ricos, povos cada vez mais pobres, quem será que vai levar o maior tombo? Eu sou conhecido como Roberto Borracha, ex-integrante da Liberdade Condicional, convido vocês para participar, dia 14 de abril, na Assembleia de Deus, a unção que liberta na presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo, com o Bispo Eraí Paz, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Na quadra 406, Lote 3, Ponte Alta, Recanto das Zemas, vão lá receber sua bênção, em nome de Jesus, amém?